Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram a proposta do deputado Flávio Serafini que altera a lei de 2006 que cria normas para a criação de animais domésticos no estado do Rio O texto proíbe o abandono desses animais e também dos silvestres ou exóticos em áreas públicas ou particulares por mais de 48 horas O projeto proíbe ainda a venda de animais em feiras, parques e praças públicas e garante aos animais de pequeno e médio porte o ingresso nos transportes públicos coletivos do Rio acompanhados de seus responsáveis e usando focinheira Os responsáveis devem apresentar a carteira de vacinação do animal atualizada para usufruir do direito ao transporte público O projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões Pode ser criado no Rio o programa estadual de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto O programa tem como objetivo garantir a formação dos adolescentes incentivar o ingresso no mercado de trabalho e estimular a inserção no sistema educacional De acordo com o texto, o acompanhamento da execução das medidas deve ser feito pelos CREAS Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social do Município de Residência do Adolescente O projeto prevê 20% das vagas de jovem aprendiz em órgãos públicos para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas E também a possibilidade de prestação de serviços à comunidade em local próximo à residência ou escola A proposta assinada pelas deputadas Renata Souza e Dani Monteiro e pela ex-deputada Mônica Francisco é inspirada num projeto de lei da ex-vereadora do Rio, Marielle Franco O texto recebeu 50 emendas e retorna às comissões Ele garante que o Estado se responsabilize sobre a abertura de vagas para os adolescentes que, porventura, estão no sistema socioeducativo por atos infracionais menos graves Então a gente precisa de vagas para que esses adolescentes sejam reinseridos na sociedade Então para isso a gente espera que o governador, junto à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social possa abrir vagas dentro do Estado mesmo, quem sabe na LERJ para que esses jovens possam vir fazer cursos, se especializar, se profissionalizar É disso que se trata, é uma reinserção social a partir também do reconhecimento do trabalho comunitário, enfim, algo que é essencial E o plenário aprovou também a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o desempenho dos serviços delegados e a atuação das agências reguladoras do Estado do Rio O prazo final da CPI expirou no dia 29 de fevereiro e agora vai ser prorrogado até o final de abril